Em torno de temas como comunismo, revolução, pátria, ordem, trabalho, defesa da cultura, unidade espiritual e civilização brasileira, a radiodifusão do Estado Novo, em particular a Rádio Nacional, tentou construir a imagem de uma sociedade una, indivisiva e homogênea, advogando um contraste social que normatizasse, uniformizasse e totalizasse o conjunto da vida social em nome de um valor dominante que pressuponha a identificação entre o público e o privado, o Estado e a sociedade civil. O Estado Novo, embora tenha sido enunciado desde a intentona comunista de 1935, por meio de medidas jurídico-políticas como a Lei de Segurança Nacional, e o estágio de sítio equiparado ao Estado de Guerra, colocaram as diversas instituições e, em particular, os meios e recursos de comunicação sob o mais amplo controle político-ideológico. Assim, o Congresso e os legislativos estaduais, instituições já tradicionais no sistema brasileiro, foram fechadas. O sistema eleitoral deixou de existir. Os partidos foram extintos. Em suma, toda a estrutura político-administrativa legitimada pela Plataforma da Aliança Liberal entrou em xeque e foi substituída por outra. O eixo de toda a propaganda estadunovista foi constituído pelo poder da palavra. Trabalhadores do Brasil, na grandiosa data das comemorações do trabalho, estou de novo entre vós, vindo de longe para compartilhar das vossas alegrias e dirigir-vos palavras de confiança e de fé. Os discursos de Vargas, proferidos em inaugurações, comemorações e visitas, os de seus ministros e assessores é que forneceu o conteúdo básico para a propaganda. Os outros meios eram utilizados, geralmente, para a reprodução pura e simples dos discursos ou para repetir, reforçar ou esclarecer os pontos essenciais neles contidos. O Decreto Regulamentador do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, criado em 1939, reservou o maior espaço para a radiodifusão no trecho em que ficaram definidas as competências de cada setor. Isso não aconteceu por coincidência. Na verdade, três anos antes. No início de 1936, o futuro diretor-geral do DIP, Lourival Fontes, já tratava da importância do rádio como instrumento de ação política e social. Segundo ele, até aquela época, nos países de grande extensão territorial, o Brasil era o único que não possuía uma rádio oficial. Em entrevista à repórter Ana Paula Matoszi, a professora Ângela de Moura fala sobre os aspectos pragmáticos do rádio e de como ele pode ser usado como instrumento de ação política e social. Desde que o rádio foi criado na década de 20, ele já chegou como um grande veículo de comunicação social. O que acontecia naquela época? Muita gente não era alfabetizada. Não é como hoje, em que a escola é mais acessível, em que a educação está mais próxima do cidadão. Naquela época, tinha muita gente que, de fato, não sabia nem ler, nem escrever. Por isso que o rádio, a oralidade, o discurso de Getúlio Vargas, tudo isso foi muito importante naquela época, contribuiu para a formação da cidadania, porque era a informação sendo veiculada para chegar até as pessoas. Então, certamente, que ainda hoje, o rádio cumpre esse papel social. É o veículo mais imediato, mais próximo, mais barato, em todos os sentidos. Então, é o veículo mais acessível às pessoas que estão no interior, por exemplo. Então, quem trabalha em rádio não pode esquecer disso. O rádio tem um papel relevante, um papel social fundamental. E o jornalista, ele deve ter consciência de que ele é responsável por essa formação cidadã. E que, por meio do rádio, essa formação, essa educação, ela pode se viabilizar. Para os ideólogos do Estado Novo, a educação, a cultura, a informação e a política deviam estar a serviço da nação. O papel do Estado foi sempre visto naquela conjuntura como o doutor do pai diante de uma sociedade imatura, indecisa, carente de guia tribal. Coube a rádio Fusão disseminar para toda a sociedade uma produção de cunho político ideológico que surgiria e afirmava a necessidade histórica do novo governo. O rádio, como instrumento pedagógico e como veículo, com produção controlada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, o Estado Novo apostou no sentimento de unidade nacional e fez reviver a experiência ancestral das tramas do parentesco, do profundo envolvimento tribal, visando construir uma espécie de compromisso com a responsabilidade coletiva, em sentido duplo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti